Oi meus eixinhos! Oi! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e a gente vai trazer mais um vídeo de Lambda Fortress. Eu peço desculpas pelo último vídeo. Eu realmente me senti um pouco triste, sabe? Eu precisava desabafar um pouco. Eu não sei se eu trago mais vídeos desabafando desse jeito ou não, né? Mas a gente pode pensar, se vocês gostarem, no caso. Enfim, hoje a gente veio aqui jogar... Ai, eu esqueci essa parte. Ah, sabe uma coisa interessante? A gente vai passar agora por uma parte que, nossa senhora, se for a parte que eu tô pensando, realmente vai ser um pouquinho complicada. Mas, por via das dúvidas, tu vamos deixar mais difícil pra mim mesmo, né? Ai, eu odeio a minha vida. Me desculpem, a Lulu está me mandando coisas. Pra quem não sabe, a Lulu... A Lulu, ela ajuda tanto o canal que ela faz questão de mandar conteúdo pros reacts, sabe? Tipo, de madrugada ela fica mandando conteúdo, então a gente nunca fica sem conteúdo pra react nas lives. Então, realmente, muito obrigado, Lulu, por estar ajudando. E também ela ajuda fazendo roupinhas no canal. Ai, caralho. Nossa. Enfim. Eu quero mudar um pouquinho. A Iron Curtain é muito boa, mas eu tô com saudade de usar uma, cara, aqui, ó. Tom Slav. Cara, é tão estranho. Não, não, eu não... Não. Caralho, de asa. Não. Eu quero jogar. Ah, eu esqueci de clicar no react, calma. Hum. Olha. Ah, 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 ah. Cafézinho. Mano, na moral, véi. Esse, 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 essa versão que eu baixei... Eu vou deixar o link do... Sai, o link do YouTube que eu peguei essa versão aqui. Do vídeo. Se eu lembrar, eu coloco. Se eu não lembrar, por favor, me lembra aí nos comentários, tá? Eu realmente agradeceria. Se puderem me lembrar. De eu mostrar lá na... Ah, aqui é o valor. Pra eu mostrar pra vocês. Cara, realmente. É, tá muito bonito, tá ligado? Tem coisas do... Team Forte é foda, né? Team Fortress 2 Classic, né? É um mod que eu poderia pensar em jogar em live, tá ligado? Mas é que... É uma versão muito diferente do TF2, né? Tem armas novas e tal. Ou seja, bem melhor. Hum. Enfim. A diferença da Tomislave pra minigã normal, que é a Ariel Curtain mesmo. É que ela começa a atirar mais rápido, né? Ó. Se você ouvir direitinho, ela não faz barulho. Enquanto você estiver com ela... Como posso dizer? Girando, entre aspas, né? Porque ela não tá bem girando, assim. E a moto passando uma hora dessa. São três da manhã. Eu até iria falar... Ai, quem tá acordado uma hora dessa? Mas assim... Eu acho que eu sou a última pessoa que pode reclamar desse tipo de coisa, né? Oh, caralho! Puta que pariu. Aliás, ela atira... Ela atira 20%, se não me engano, mais devagar. Deixa eu até ver aqui, ó. Pra não passar desinformação, ó. Ó. Ela começa a atirar 20% mais rápido. Ela não faz barulho quando estiver girando. Ela é 20% mais precisa, só que ela é 20% mais devagar no Fire and Speed. Ou seja, as balas são 20% mais lentas de uma pra outra. Só que, em compensação, ela é 20% mais precisa. Ou seja, ó. Pra acertar os inimigos de longe não é um problema pra mim agora. Mas de longe, ó. Essa arma particularmente não é ruim ou difícil se... Quer dizer, é um pouquinho estranho você se acostumar com o fato de que você não pode só descarregar a bala. Eu não sou maluco de deixar essa porra aberta. Ah, tem outro buraco aqui? Tem problema não, meu amor. Venha cá, caminhãozinho. Tá, o caminhãozinho não pode. Vem! Vem! Vem cá, eu sou doido. Eu sou doido. Eu sou doido e eu tenho um sanduíche. Cara, o foda do atomizado, velho, que eu acho muito bom nessa arma, é que há tanto F2 comum isso aqui. Você pode ser muito mais agressivo, porque você não tem aquele tempo até a arma querer de fato começar a girar, tá ligado? Começar a atirar. Não tem todo aquele tempo. Ó. Tá, tá, tá. Tá vendo? Não é instantaneamente, mas é muito rápido, tá ligado? Cara, eu vou levar isso aqui até lá embaixo. Eu não quero ficar enfrentando formiga-leão. Ah, Bruno, isso é frescura sua. Sim. É tanta frescura que eu literalmente peguei um ativement por conta disso. Acho que eu já comentei no vídeo passado, né? Que tinha um ativement de você tampar esses buracos. Ou era isso, ou era outra coisa envolvendo formiga-leão. Mas era algo... Eu acho que era envolvendo esses buracos mesmo. Meu Deus do céu. Ok. Se eu não gravasse, eu acho que as pessoas não iriam acreditar que isso aconteceu. Quer dizer, eu acho que sim, né? É, jogo da Valve. Jogo da Valve, a gente já espera tudo de ruim. Tá certo, a Valve? Olá, maqueno. Sabe o que eu acho engraçado no Half-Life 2? A qualidade da animação do fogo é meio baixa. Tanto que... Se vocês voltarem uns vídeos atrás do Lama da Fortress, lá em Ravenholm, se eu não me engano o nome... Vocês vão ver que o jogo tava até rodando 60 FPS, tá ligado? Só que o fogo tava rodando a 30. É meio estranho o fogo que funciona no Half-Life 2. Nossa, eu não lembro o que eu tive que fazer aqui. Nossa, é muito pior do que eu lembrava. Eu tenho que fazer peso. Nossa, que legal. É nessas horas que eu queria jogar de scout, sabe? Infelizmente, não tem como mudar de classe. Quando quiser, porque se pudesse... Nossa, eu ia ficar tão feliz. Peraí. Ai. Ai. Puta, que pariu. Peraí. Peraí, gente. Que aqui é questão de lógica. Eu não sou muito bom com lógica. Puta. Cara, eu tô pensando seriamente. Se eu puxar aquilo ali, a bomba explode. Ae. Cara, eu não sei o que fazer. Se eu conseguisse pular até ali, cara. Se eu conseguir desativar aquele fogo ali, já é o suficiente, tá ligado? Esse é o ponto. Será? Eu acho que dá. Peraí, 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 peraí. Eu acho que eu descobri um macete, hein? Uh! Não. Não, mas dá pra usar isso aqui pra alguma coisa, eu tenho certeza. Caralho. Calma aí. Cara, eu não tenho o que colocar ali pra fazer peso. Essa cadeira serve? Caralho. Cadê? Caralho. Se eu passar, eu pego fogo até lá em cima, cara. Não vale a pena. Cadê? 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 Alex, você tá muito ocupada, meu amor? Você pode vir aqui? Não, vem não, né? É. Ela tá ocupada. Essa caralho. Cara, eu não tô entendendo. Eles não tão fazendo peso, é isso? Assim. Assim vai fazer peso. Cara, tem alguma coisa aqui. Calha a boca, celular dele, ô carajo. Vai, botar um não perturber aqui, senão eu vou perder a paciência. Cara, eu não sei. O que eu faço? Bicho, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Não é muito legal. Mas é uma ideia. Só pra dar uma ideia. Com o Soldier, eu tô com o Qualdo. Vai, já tô usando as armas certas. Ah, eu peguei a frigideira da horrada, né? Tá, 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 tá. Fica quieto, meu anjo. Obrigado, viu? Beijo. Aí, foi. Tá, agora a gente vai passar um pouco mais rápido do que a gente pensou. E agora eu não vou ficar aí enrolando muito, né? Calha, D. Deixa o trabalho para os soldados, de verdade. Eu falo isso sendo uma fanboyzinha bem safada, né? Oh, caralho, Dianza. Essa porra não... Elix, ajuda um pouquinho, meu amor. Essa porra não... Destrói? Obrigado. Nossa. Não é tão difícil querer ajudar, né? Toma. 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 Eu tô achando que esses bichos estão sendo pagos pela Elix, velho. Só a Elix que pode matar. Cara, eu queria mostrar o que acontece quando você mata alguém na frigideira... Ah... Deixa quieto. Ah, acontece! Quando você mata alguém com a frigideira dourada, você transforma o cara em uma estátua de ouro, tá ligado? Tipo o que a Spy Lactite faz, só que ao invés de ser de gelo, é de ouro mesmo. Eu acho muito maneirinho. Com licença. Nossa senhora, por que o FPS tá caindo tanto aqui? Talvez seja com muita entidade na tela. Por que tá caindo tanto? Antes não tava caindo tanto. Questão de prova. Todos os vídeos tão de prova. Não tava caindo. Ah, que fudei também. Tá, tem mais algum buraco aqui, não tinha? Vem aqui. E tem algum carro disponível? Ih, não tem. Ah, não. Esse aqui tem... Nossa. Tem uns carros tudo já. Oh, caralho. De novo? Você pode dar licença, seu combine? Oh, tô querendo fechar o buraco aqui? Aí, ó. Eu fechando os buracos tudo na rua. Tô trabalhando mais do que o prefeito da minha cidade. Nossa. Mano, esses ragdolls que tão fudendo a porra do meu FPS, cara. Para de bugar a porra do meu FPS, caralho. Obrigado. Mano, não sei por que, mas os ragdolls quando começam a mexer, eles... Eles... Pois, não, tá ligado? Eles me deslouquecem, meu, o FPS todo. Que estranho. Ô, Alex. Valeu mesmo, hein. Tá ajudando, viu, querida? Nossa senhora. Eu sem você, eu não sei o que eu seria. Olha, eu tentei passar de forma legítima. Não deu, não me importo. Já zerei esse jogo mesmo. Eu já zerei essa porra antes. E foi em live, por sinal. Quer dizer, eu acho que as pessoas que veem os vídeos sequer veem as lives. Eu entendo conteúdos diferentes e tempos diferentes, né? Afinal, normalmente quando as pessoas veem os vídeos ou shorts até onde eu vi, parece que elas... Vem entre... Entre 10 da noite e 9 da manhã. Ou seja, isso... Isso significa que... É meio estranho, né? Não sei. Por que as pessoas vêm nesses horários? Eu fico um pouco estranhado. Tipo assim... Será que eu tô causando insônia nas pessoas? Acho que não, não acho que eu já tô viajando demais. Mas o café já tá dando aquele efeitozinho... Não muito agradável. Como o sniper... Ah... Eu poderia ter... Não, 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 não. Eu sou ruim jogando de sniper e jogar de arco e flecha com sniper é muito estranho. Tipo assim... Eu só sei jogar de sniper se for com arco e flecha. Ah, vamos tentar, vai. Ah, eu tô tão... Tô tão alegre hoje. Vamos tentar? Ah, isso aí não. Não sei. Será que vale a pena? Por um lado é muito interessante a ideia de jogar de arqueiro com sniper. Mas o problema é que eu preciso de uma forma de sustentabilidade. Entende? Tipo, eu não tenho nada pro... Pro sniper que recupere a vida dele de fato, tá ligado? Ó. Nada que envolva... Por que o leite do scout tá podendo ser usado? Ok. Hum... Hum... Vou tentar usar isso. E aí eu vou colocar... O... Cadê o arque e flecha? Aqui o arque e flecha. Nossa, tô ouvindo como se fosse um mosquito aqui. Nossa, fiquei até calado. Desculpa. Hum... Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Agora vamos de sniper. Vamos ver como é que é. Calma, eu tô... Nossa senhora. Ah, entendi. Mano, o tiro da flecha tá muito mais rápido do que no TF2 normal, cara. Por que normalmente no TF2 normal... Pera que você pode... Obrigado. Só um monte de pessoa, hein, filho. Mata. É porque... Eu acho que pra fazer aqui o arque e flecha, eles usaram como base... Ai, foda-me, esqueci desse detalhe. Elix. Desligado, querida. Vem cá. Vai lá. Cara, eles estão usando como base... Eu não tô nem conseguindo falar. É... A Crossbow, padrão do... Que já tem no Half-Life, né? Eu lembro nem se o nome era a Crossbow que falava. Ah, besta! Ela é... Eu acho que foi uma péssima ideia eu vi de sniper, né? Ah, eu lembro dessa parte Essa parte que é mais boinha Porque a Elix Ela vai ficar brincando de dar headshot Nos inimigos Tem até um ativamento no episódio 1 que eu lembro Que você tinha que fazer ela matar Um certo número de inimigos Se eu não me engano Só que aqui Posso ficar mais de boa Ela vai ficar atirando por mim Sei lá Eu acho até estranho de usar aqui Sei lá Parece que ele é 8 Nossa, sei lá Não sei, não estou gostando Está meio diferente Do que eu estou acostumado Acho que é coisa da minha cabeça Ou talvez eu só esteja acostumado Com a versão de TF2 mesmo Tem essa possibilidade Também Olha Olha, ele carrega muito mais rápido Do que deveria Não tem como dar headshot Nossa Ele vai exa... Nossa Ele vai exatamente onde está a mira Feste Fudeu Tá Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Toma Ai, o crítico Haha Nossa Foi crítico, cara Que maneiro É, eu não vou ficar mandando caut Não Eu não sou um cara babaca Mentira Mentira Eu sou sim E olha Aproveita como é que está Meu loadout de sniper Eu mexi nele antes Espero que eu tenha gostado Eita Pô Todo mundo Tira Na Peraí 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 Agora Fui Deu de vez É o cara ali em cima Que bicho sacana Ó Filha da puta Valeu hein Alex Esperando duas horas pra tu atirar E tu não atira Obrigado Tá ajudando muito A sociedade Filha da puta Eita Eita Tô mal Caralho Caralho O carro já tampou ali Não é? Tampar é uma palavra forte Ele mexeu no buraco Cacete E somente Nossa Mano é muito ruim jogar de sniper Cara Nesse jogo É muito estranho Não sei Ah eu vou com outro Ah eu vou com o Heavy de novo Não Vamos brincar mais um pouco A gente tem bastante tempo ainda na live Na live não No vídeo No vídeo Deixa eu só Eita porra Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Deixa eu voltar Deixa eu só mostrar aqui como é que tá o meu Loadout Eu foquei em fazer o Demon Man Pirata Pra vocês Pirata Samurai aqui no caso É É Alex Obrigado meu amor Cadê minha bola? Segura aí Oh Feliz A puta Eu tô recuperando a vida da onde Que eu não tô É Eu tô reclamando do que também né Tô recuperando o quadro de vida já É Que eu não lembro de nenhuma arma que faz isso pra mim Uai Será que é essa quase a tocha que eu peguei? Porque tem Três aí Duas ali Olha De qualquer forma Reclamar que eu não vou fazer né Reclamar É o que eu menos vou fazer Oh caralho Oh porra Opa Vem cá Segura Não Segura Opa Segura Oh caralho Aê Não Fiz a taute errada Opa Eu acho que de Demon Knight vai dar pra passar hein Se não a gente vai de Heavy Porque o Heavy é tipo a classe suprema do Half Life Do Lambo da Fortress né Esse aqui é o famoso Samurai Ninja Eu misturei umas paradas Ah não Não Eu foquei Não É porque não tinha nenhuma parte que aumentava a vida e misturava com uma ideia japonesa Então é o Samurai Ninja Use a imaginação Pode existir Pare com esse preconceito Deixa eu só vou uma coisa Tá certo Cara eu vou tentar dar Não Não Que o Que o taute é Vai ser meio difícil Por conta do Zonbine né Agora eu lembrei que tem Zonbine nessa parte aqui Aqui ó Cara só se eu matar eles assim ó De primeira Opa Nossa eu consegui Consegui eu consegui Ai corre Não 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 Nossa eu quase morri nessa brincadeira Eu consegui Nossa eu tô com só 4 de vida agora para não pensar um pouco Eu não tô tendo dash É impressão minha Ah não tem dash Ah quem precisa de dash A gente precisa de Ai O mundo do caralho Eu não lembrava de você Nossa cara Budei esse bicho Toma 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 Caralho Olha a vida dessa porra tem Corre Filho da puta Mano Olha onde ele tava Olha onde me atingiu Cara Vai se foder Vai se foder Não 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 vou pegar leve porra nenhuma não Dá porra do meu Muito bom Muito bom Cadê essa porra Ah não vai carregar agora não Também Que se dane Cansei nesse caralho Não tem mais brincadeira nessa porra não Pode vir Vem qual o cacetinho Não vai acertar Porque se a vida fosse boa não seria a vida seria suco de morango E claro Se a Elix quiser vir Né Ah se tem um snipe ali Eu percebi né meu amor Vem cá Arrombado Vai o caralho Jesus Ah eu já perdi minha paciência nessa merda também Vai minha querida Vai que a gente não tem tempo não Eu vou te dar um tiro se tu não for rápido Pera aí Hora do meu pump Né Sabe como é Ó Ó Ó o muque do pai Ó Ó Tô vendo o pump já aqui hein Tá sentindo Tá sentindo energia Aqui ó Aqui ó É É Engraçado ele falando porque O grito do sniper ele fala no MVM quando tem sniper de quando aparece sniper numa agulha Ah eu não vou assalando Cadê? Não tem mais não? Esse cara é de asa Agora eu cansei nessa merda também Vem que eu tô ligado que tu tá por aqui seu merda Cadê você? Cadê o bicho aqui que é o bicho peladão lá que aparecia? Cadê? Cadê que eu vou mostrar aqui? Vou mostrar aqui que é o bichão Toma Toma Vem Vem Ué Cadê? Cadê o Cadê o Cadê o time aqui que eu não tô vendo? Cadê a dificuldade pra esse jogo? Porra Como é que tira do tutorial aqui? Vou perguntar pro Otávio depois Como é que tira do tutorial Ah Peraí Se depender da Elix Puta que pariu Olha a velocidade que ela mira Puta que pariu né Elix Se eu não quer jogar Se eu não quer Se eu não quer atirar Avisa Vai ficar tudo ragdoll ali Mas que se foda Estão vindo? Vem Mas vem Vem tranquilo Pode vir Mas vem tranquilo Elix Faz a cobertura Meu amor Que eu só tô Me alimentando Aqui Meu Deus Cara Como é gratificante Jogar de Heavy Ué Onde é que eu apertava Pra desativar Essa doideira toda Aqui Aqui é munição Aqui não tem nada Ah tá Elix veio E aí querida Tudo bem? Não Ao seu comando Meu amor Nem se apresse Não Aqui a gente não trabalha com pressa não Viu querida Quando você quiser Quando você quiser A gente vai Nossa Pera aí Vou até Vou até dar uma lanchada Aqui Porque ele é perdão De você Pra não morrer De fome A gente vai dar uma alimentada Aqui no menino Eita porra Que que é isso? Meu Deus Os caras estão fazendo causa Naquela porra Nossa Agora que eu fui ver Olha a animaçãozinha De tiro Agora Olha 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 Caralho É muito bem feitinho Né cara Map change Map change E eu vou terminando o episódio Por aqui Porque senão Já Lá se vai Uma hora Né Ninguém Espero ter gostado Se gostaram Deixa o like De porque gostou Se não gostaram Deixa o dislike De porque não gostou Compartilhe pra mim Os poucos gostados Do meu conteúdo Temos o live pixel Na descrição Caso queira ajudar O conteúdo do canal E temos lives Toda segunda Quarta E sexta-feira Enfim Muito obrigado Até a próxima E Tchau